E aí, salve galera! Eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. Tá cansado aí de perder as ofertas que aparecem aqui no comerciante? Você não sabe qual é o dia que vai vir aí um livro ou então uma poção de treino grátis? Eu vou te explicar tudo aqui nesse vídeo porque hoje nós vamos falar sobre o ciclo do comerciante, como ele funciona e o que ele pode fazer pra te ajudar no up da sua vila e dos seus heróis. Então se você já gostou desse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho de todas as notificações pra não perder nada que eu trago aqui. Se possível, compartilhe pra que mais pessoas conheçam esse conteúdo que vai te ajudar muito na evolução da sua vila e dos seus heróis. Então, bora pro vídeo! E nós vamos falar hoje desse carinha aqui, galera. É justamente desse carinha aqui, deixa eu focar aí a câmera. Nós vamos falar do trade ou comerciante, esse carinha que tá sempre com ofertas aqui no nosso game. Então, todos os dias, às 21 horas, essas ofertas vão atualizando, vão modificando e vão aparecendo outras ofertas aqui no comerciante. Existe um ciclo chamado ciclo do comerciante ou ciclo das ofertas diárias. E esse ciclo, ele dura exatamente 39 dias. Com 39 ofertas, depois ele volta pro dia primeiro e assim sucessivamente. Outra curiosidade bacana aqui das ofertas diárias ou do ciclo do comerciante é que existem algumas poções gratuitas, galera. Nesse novo ciclo, nós vamos ter aí apenas 5 poções grátis, que são as poções de treino, aceleração de treino. Antigamente, antes da atualização de dezembro, que foi quando entrou aí esse novo ciclo, nós tínhamos também poções da torre do relógio. Agora, no ciclo atual, só temos grátis mesmo a poção de aceleração de treino, o que já é uma coisa muito bacana. Outra coisa interessante é que aqui no ciclo do comerciante vem 4 livros de heróis por 39 dias. Então, basicamente aí, em um mês e 9 dias, você consegue upar 4 níveis de heróis aqui, sem precisar deitar os seus heróis, usando as gemas que você ganha grátis aí no jogo. Outra curiosidade das ofertas diárias é que, além dos livros de heróis, nós conseguimos comprar também 4 livros do construtor, 3 livros de luta e 3 livros de fetiço. Esses livros, eles custam aqui na loja 925 gemas cada um. E também, nós conseguimos comprar, durante todos esses 39 dias, durante todo o ciclo do comerciante, 17 poções de construtor. E cada poção do construtor custa exatamente 285 gemas. Ah, Rafa, mas pra que serve esse ciclo do comerciante e o que isso vai me ajudar a upar na vila? Cara, se você souber exatamente qual dia que vai vir ali as poções, o dia que vai vir os livros, você vai conseguir upar os seus heróis, juntar as suas gemas pra você fazer as construções caminharem mais rápido, caso você precise de comprar a poção de construção. Você vai saber qual é o dia que vai vir a poção de treino gratuita e você não vai perder essa poção que custa 25 gemas e que ajuda bastante aí no seu farm. Você também vai conseguir saber exatamente o dia que vem um livro de luta, um dia que vem um livro de herói, um dia que vem aí os livros e as poções aqui nas ofertas diárias. Isso aqui ajuda bastante. Quando eu era CV12, eu basicamente upei 40 níveis de cada herói só com as ofertas aqui do construtor e usando gemas do jogo. E eu vou mostrar isso pra vocês agora. Estou colocando na tela nesse exato momento pra vocês acompanharem aí todo o ciclo do comerciante. Então, caso vocês queiram pegar esse ciclo, vocês podem voltar e fazer os prints da tela que vai ajudar bastante. E eu vou explicar como que você vai saber onde que tá aí o seu dia no ciclo. É, galera, cada vila tem um dia específico e eu vou mostrar isso pra vocês aqui agora. A minha vila principal, hoje nós temos aqui 5 anéis de muro, uma poção de pesquisa e o livro dos heróis. Se eu for aqui na minha outra vila, vou mudar de vila aqui pra vocês verem. É, eu vou colocar aqui na minha CV11, galera. Então, vamos mudar aqui pro centro de vila 11. Vocês vão ver que as ofertas lá são diferentes aqui da minha centro de vila principal, da minha CV14. Aqui nas minhas ofertas diárias do meu centro de vila 11, eu tenho uma poção de treino, uma poção de herói e tenho um livro das construções. Vocês estão vendo que em cada vila as ofertas, elas podem ser diferentes ou não, dependendo aí da quantidade de vilas, pode ser que as suas vilas, elas sejam ofertas iguais, beleza? Mas as ofertas, elas variam de acordo com a sua vila. Cada vila tem uma oferta específica. Outra coisa interessante de mostrar aqui nesse vídeo é que o comerciante não está disponível em todos os centros de vila, galera. Eu tô aqui no centro de vila 6, como vocês estão vendo. E aqui no CV6, eu vou puxar a tela aqui pro lado. E vocês vão ver aí, ó, deixa eu dar mais um zoom aqui. Vocês estão vendo aí que tem até aqui uma plaquinha falando do comerciante. Só que quando a gente clica, aparece essa informação aí que o comerciante chegará no centro de vila 8. Então, eu só vou conseguir ver essas ofertas a partir do centro de vila 8. Então, voltando aqui pro meu centro de vila 14, nós vamos fazer uma aquisiçãozinha desse nosso livro dos heróis. E como que você vai fazer isso, Rafa? Você não tem gemas suficientes. É, galera, eu não tenho gemas suficientes nesse exato momento. Mas eu tenho algumas coisinhas aqui, alguns itens mágicos que eu junto pra vender justamente pra comprar esses livros. E outra coisa também interessante, que eu sei que vocês já estão careca de saber, é que nós conseguimos ganhar gemas removendo os arbustos aqui da vila. Como na minha vila principal todos os meus construtores estão trabalhando, Eu vou lá pra base do construtor, porque lá eu juntei bastante arbustos pra juntar gemas também. E outra paradinha insana é que aqui na base do construtor, nós temos aqui a mina de gema, que também me garante gemas diárias. Então, eu vou fazer aqui uma pequena aceleraçãozinha e vou remover esses arbustos aqui. Já volto aí pra gente comprar o nosso livro dos heróis. Opa, já catei tudo aqui na minha base do construtor. Agora vamos lá na base principal, porque nós vamos vender alguns itens mágicos. Coisas que eu sempre vendo, que eu sempre junto aqui, são algumas poções, como a poção de herói. Meus heróis já estão praticamente full, então essas poções aqui eu vendo elas sempre que eu preciso comprar livro dos heróis. Fizemos aí 433 gemas, tá faltando gemas aqui ó, mas nós temos mais gemas aqui no nosso perfil. Abrindo o cerco, 20 gemas aqui e temos mais gemas aqui embaixo das cabanas ao ar, mais 30 gemas. Agora sim, quase quase aí chegamos nas 500 gemas. Outra paradinha insana que eu tenho aqui ó, é uma runa de elixir da base do construtor. No meu caso, a minha base do construtor está praticamente full, então eu vou vender também essa runa de elixir. Lembrando que eu só tô vendendo esses itens porque eu não tenho gemas suficientes. Mas aqui no Clash of Clans, além das opções de vender aqui os itens que você não vai utilizar, você pode também juntar gemas de outras formas, como eu já mostrei aqui no canal. Então comprando o livro aqui, esse livro vai ficar guardado. Como eu tô com os construtores upando, eu não vou poder gastar esse livro de nenhuma forma. Eu tenho um martelo aqui também que eu vou deixar pra upar o último nível da minha campeã real, porque o martelo eu não vou gastar nenhum recurso. E o último nível da campeã real é o nível que gasta mais elixir negro. Então eu vou juntar aqui 248 de elixir negro, porque eu tenho construtores que só vão ficar liberados daqui a 17 horas. E eu vou tentar juntar isso aqui até o próximo vídeo que eu vou fazer aqui no canal. É isso aí, mostrei pra vocês o ciclo do comerciante e como que vocês vão saber exatamente onde que tá aí o dia de vocês. É muito simples, vocês vão clicar aqui, vocês vão ver a sequência. Essa sequência, ela não se repete. Aí vocês vão procurar no dia. A minha tá no dia 15, que são os anéis de muros, a poção de pesquisa e o livro de heróis. Amanhã vai vir na minha vila principal uma poção de treino, uma poção de poder e uma poção de construção. Depois de amanhã, vem anéis de muro, poção de recursos e uma runa de elixir. E assim sucessivamente. Chegou no 39º dia, esse ciclo ele volta pro dia 1º e vai se repetindo. Ah Rafa, e quando que isso vai atualizar novamente? Bom, a Supercell atualiza o ciclo do comerciante sempre que tem alguma poção ou algum item mágico novo no jogo. E assim que isso acontecer, eu vou trazer esse vídeo atualizado pra vocês. Espero ter ajudado, espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês chegaram nesse canal por esse vídeo e ainda não é inscrito, tem várias playlists com muitas informações do Clash of Clans e do Brawl Stars aqui no canal. E também, se você puder, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, deixa o likezão. E não menos importante, compartilha esse vídeo porque isso vai ajudar bastante o nosso canal a crescer. E outra coisa, se você quiser, já deixe aí nos comentários qual tipo de conteúdo que você quer que eu traga aqui no canal. Se a sua ideia for bacana, eu faço um vídeo e coloco aí os créditos do seu comentário pra galera curtir. Tô indo nessa, valeu, é nóis, valeu, fui, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho